Música Deixa eu ver se tá filmando Não dá pra ver, pô Acho que tá Bom dia, bom dia, rapaziada Bom dia, bonita Poder um vídeo rapidinho aqui É, queria a opinião de vocês aí Qual posição é melhor fazer a filmagem no track day Do jeito que eu tô filmando mesmo No queixo Ou em cima do capacete Ou no tanque Mirando pra frente, no painel e tudo mais Ou na rabeta Filmando de costa ou de frente, sei lá Beleza? Dê a opinião aí, galera Pra mostrar Fazer uma filmagem pra vocês verem aí Beleza? Espero todos vocês aí Todos que estão convidados Domingão No Autódromo Internacional de Curitiba Espero todos vocês lá É nóis Tamo junto Até domingo, galera É nóis Fui 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 Fui